Amigos da TBN, o seu canal de notícias, amigos também do Interativa Notícias, do Voz da Comunidade, aqui da sua rádio Interativa FM, nós estamos aqui na Praça Central de Buritis, acompanhando nessa segunda-feira, hoje portanto dia 19 do mês de março, a abertura do segundo encontro de negócios, que é uma preliminar da Rondônia Rural Show, que vai acontecer este ano lá na cidade de Paraná. Eu quero convidar aqui o representante da IMATER de Buritis, o nosso amigo Alain, o Alain Campos, ele que é o chefe da IMATER, e vai falar ao Alain sobre este evento que acontece aqui, que é a segunda rodada de negócios aqui em Buritis. Que essa segunda rodada de negócios de Buritis, ela tem como objetivo fomentar e potencializar a nossa economia, tanto do município como do estado. Ela faz parte, como você falou, da sétima Rondônia Rural Show, que acontece em Giparaná, considerada hoje a maior e melhor feira de exposição desse setor do estado da região norte. O Alain, o evento começa hoje, segunda-feira 19, começou hoje de manhã, vai até quando? Então, esse evento são dois dias, hoje 19 e amanhã dia 20. Então, o produtor tem esses dois dias específicos para poder fazer seus negócios. Aproveitar, comprar sal, comprar balança, veículos, fazer um custeio, fazer um crédito pessoal, fazer um investimento para suas propriedades. É a oportunidade ímpar que os produtores têm. Bom, agora vamos conversar com o Matheus Folador, gerente regional da IMATER. Matheus, participando do evento, o que você está achando deste primeiro, desse evento, na verdade, dessa segunda rodada de negócios aqui em Buritis? Exatamente, nós estamos no segundo ano consecutivo da rodada de negócios, que é uma preliminar da Rondônia Rural Show, que vai acontecer no final de maio. E Buritis está de parabéns, a IMATER e os parceiros, a prefeitura, porque conseguiu construir um evento grandioso para ofertar ao produtor a oportunidade de acessar crédito rural. Hoje aqui tem as empresas que estão ofertando seus insumos, a IMATER coletando as propostas e os agentes financeiros para aprovar posteriormente esse recurso. Então, Buritis está de parabéns, é uma oportunidade única do produtor estar aqui dando agilidade no crédito rural. Matheus, muito obrigado por falar aqui na TBN, o canal de notícias. Obrigado por vocês estarem também aqui com a gente, todo ano, acompanhando. Amanhã tem mais e a gente aproveita a oportunidade aqui de estar convidando todos para virem e prestigiar. Vamos conversar agora com o Vinícius, gerente do Cicobi, Vágio Amari, P.A. Buritis. Ô Vinícius, o Cicobi participando deste evento aqui, que é a segunda rodada de negócios. Fala um pouquinho do Cicobi neste evento que sempre participa desses momentos, sobretudo, onde gera oportunidade de negócio para o produtor rural, para a comunidade de modo geral. Bom dia, Edson, bom dia a todos. É o Cicobi mais uma vez participando dessas feiras, né, vindo com o recurso do crédito rural. Hoje nós estamos trabalhando com a taxa de 5,5 no custeio e 7,5 investimento. Então, o cooperado que queira aproveitar a oportunidade corre para cá, né? Passa nos estandes, faz a proposta, traz para nós, aí nós vamos passar por análise aprovando, o dinheiro já libera para eles. O Cicobi, ô Vinícius, estará no evento aqui hoje, segunda-feira, o dia todo. E amanhã, terça-feira, dia 20? Vai estar os dois dias. Presente aqui, aguardando o cooperado vir trazer as propostas. Vamos conversar agora, aqui na TBN, com a Tatiana. Tatiana, ela que é do serviço de produto do Cicobi Vagemari. Tatiana, que produto é esse? Fala um pouquinho do seu trabalho, sobretudo do Cicobi, nessa linha de serviço aqui, nesse evento de negócios em Buritiz. Nós só temos para cá, com preço diferenciado, do que o Cicobi oferece, nós temos diversos seguros. Mas, em especial, nesse caso, o multirrisco rural, que ele dá cobertura para incêndio, raio, explosão, para as propriedades rurais. Por exemplo, um caso que acontece muito são os raios, né? Que acabam matando a criação. Ele dá essa cobertura, tem um valor excelente, não é nada assim absurdo. É só o pessoal vir aqui, a gente tem as cotações prontas para passar o preço certinho. Alexandre Lopes, presidente da CIB e também representante do Big Sal Buritiz. Alexandre, participando sempre dos eventos, hoje aqui da segunda rodada do negócio? Com certeza, Edson. Um grande evento, o qual a Emater e a Semagre estão organizando na nossa cidade, para prestigiar os nossos produtores rurais e fomentar o comércio da nossa região. Alguns que não vão poder participar da Sérgio Rondônia Rural Show, é só vir para cá, porque aqui já é a preliminar da Rondônia Rural Show, né? Com certeza, os produtos são os mesmos e os bancos, as cooperativas e os bancos, até o Banco Baza também já está fazendo parte aqui também. E uma oportunidade que depende para você que não pode ir até Gil Paraná, vem participar com a gente, com certeza uma grande oportunidade para você. Vamos conversar agora com o nosso amigo Moisés, ele que é proprietário aqui da loja Real Agropecuária. Moisés, a Real, participando desse evento aqui, segunda rodada de negócios, o que é que vocês estão oferecendo à população de Buritiz hoje nesse evento? Bom dia, Edson, bom dia a todos. A Real Agropecuária hoje aqui no evento presente, graças a Deus, tivemos a oportunidade, no primeiro não estávamos ainda com a loja, mas nesse a gente está firme aqui, presente. Estamos trazendo toda a linha completa dos produtos Ruscarna, lavadoras, estamos trazendo toda a linha de herbicida de pastagem da Adamar, Arreio, Galope, Dourado, com grandes promoções, grandes negociações aqui hoje. Eu digo para o pessoal, venham que não vamos perder negócio, aqui hoje a gente está aberto a qualquer negociação. Moisés, agora o seguinte, os nossos telespectadores, ouvintes da Interativa FM, chegando aqui na segunda rodada de negócios, aqui na Praça Central, procura aqui o stand da Real Agropecuária, né? Pode procurar, gente, que estamos de braços abertos para receber, e sejam todos bem-vindos à Real Agropecuária. Vamos conversar agora com o Batata, ele que é da Agromaster, representações. Batata, Agromaster participando mais uma vez de um evento voltado ao incentivo, aos negócios, sobretudo aos produtores rurais, e hoje, nessa segunda rodada de negócio, o que a Agromaster traz à população, sobretudo aos produtores rurais, aqui de Buritiz e região? Bom dia, Edson, bom dia aos ouvintes aí da mídia. A gente tem que estar sempre aproveitando essa oportunidade que aparece no município, é uma oportunidade de gerar renda para toda a economia do município, né? E nós estamos aí sempre trazendo a qualidade, disponibilizando a qualidade para o cliente, né? Com as boas condições, né? Aproveitando aí que as cooperativas estão aí dando incentivo também, e trazendo aí financiamentos, né? Então, nessa ocasião, nós estamos sempre disponibilizando produtos de minerais, sementes, né? Troncos de balanças, né? E outras coisas mais, herbicida de pastagem, estamos sempre disponíveis, porque o que a gente trabalha aí, estamos disponibilizando para os clientes aqui, com as boas condições. Batata, agora você aproveita, para quem está assistindo aqui a TBN, o canal de notícias, e também ouvindo através do rádio, faça aquele convite para as pessoas visitarem aqui o stand da Agromaster, aqui no encontro de negócios. Nós estamos aqui na Praça Municipal, né? Em frente ao cantinho do lanche, né? Aqui na Praça, e estamos esperando você fazer uma visita aqui, amigo produtor.